Olá, boa tarde, começamos o Esporte na Área, hoje sexta-feira 13 e vamos começar falando lá da Série D, né? Porque neste momento está acontecendo o jogo do Autos com a equipe do Motoclube valendo rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo está acontecendo em São Luís, no estádio Ninhozinho Santos e a partida está aí 2x1, a equipe do Motoclube acabou de virar, o jogo estava 1x1, acabou de virar com o Flamel e aí com esse resultado o Autos continua sendo líder, mas diminui um pouco essa vantagem do time sobre as outras equipes. A equipe do River, né, que enfrenta amanhã a equipe do Juventude Samas no estádio Pinheirão na cidade de São Mateus do Maranhão, o time treinou nesta manhã, inclusive vamos conferir, né, um pouco das palavras de Flávio Araújo sobre essa partida. Um jogo decisivo, né, também, porque se terça-feira, quarta-feira pelo estadual foi para fugir do rebaixamento, agora é para a briga aí pela classificação e brigando pelo segundo lugar, né? Um jogo de dois concorrências diretas, Juventude e River e acima de tudo, né, nós já conhecemos o adversário, o adversário já nos conhece, nós temos que fazer um jogo de intensidade e de qualidade, né, intensidade na marcação, na compactação e qualidade com a poste de bola. Por que intensidade na marcação e na compactação? Porque o adversário é um time que gosta de ficar com a bola, um time que tem boa poste de bola e nós temos que impedir. E qualidade, porque é um adversário também forte, né, para que nós possamos fazer a transição, a construção, a criação de jogadas ofensivas. Enfim, vai ser um grande jogo, um campo muito bom, esperamos com isso realmente conseguir, se Deus quiser, uma vitória para a gente ratificar a nossa classificação e cada vez mais próximo da segunda posição. O jogo é amanhã às três e meia da tarde, o River aí que precisa, né, que busca essa segunda colocação para seguir bem na tabela e também conseguir esse acesso, esse tão sonhado acesso para a Série C. Quem também está em campo é a equipe do Tiradentes em Belém, no Pará, enfrentando o SMAC. Essa partida vale rodada, última rodada do Campeonato Brasileiro Série A2, né, que é a segunda divisão do Campeonato Brasileiro Feminino. O Tiradentes está ganhando de 4 a 2 da equipe do SMAC. Com esse resultado, o time vai para a liderança, né, fica dependendo aí do resultado do jogo do Ceará, esperando uma derrota do Ceará para conseguir terminar a competição na liderança. O time piauiense já está classificado, mas mesmo assim, né, busca essa vitória para conseguir melhores posições. Porque caso ele tivesse perdido esse jogo, caso ele perca esse jogo, ele fica aí na terceira colocação, mas de qualquer maneira passa. Mas, com essa vitória, ele vai se classificando aí entre o primeiro ou o segundo colocado. E hoje à noite, temos rodada do Campeonato Piauiense de Futsal. Três jogos no ginásio do Vale do Gavião, né, vamos conferir aí a tabela, os jogos. O primeiro jogo vai ser Fundação, GES e Belos. Esse jogo é importantíssimo, porque são duas equipes que vêm de vitórias. Inclusive, o Belos vem aí de uma vitória elástica na última competição sobre o Ajax, né. A gente também tem o Borussia, que é um time que vem para o seu segundo jogo, também vem de vitória. Contra o Beneditinos, que é uma equipe que vem de derrota. E também temos a Ajax e a Mesa 14 ABB, que também é outra equipe aí que vem de vitória. E jogos importantes para essa rodada. Acontece jogos nessa rodada do Campeonato de Futsal e também no Campeonato Piauiense. E também na Copa Unidos pelo Futsal Piauiense, que também acontece esta noite. E aí, fecha a rodada, só vai voltar aos jogos na segunda-feira. A gente vai para um rápido intervalo e na volta mais esporte piauiense. TV Assembleia está sempre por perto e a gente se encontra onde você preferir. Na TV aberta, canal 16.1, ITT Play, canal 16, na NET, pelo canal 7, na Vivo TV, pelo canal 9, na Oi TV, canal 215, na Sky, canal 216.1 e na internet, tvassembleia.org. TV Assembleia é o que liga! Voltamos com esporte na área, agora para falar de natação, porque a equipe Aquática Tri conseguiu bons resultados na última competição que foi realizada no Ceará. E os atletas da categoria de base conseguiram avançar no ranking nacional. Vamos conferir. De mergulho em mergulho, essa galerinha conseguiu se posicionar nas melhores colocações do ranking nacional de natação. O resultado positivo dessa garotada nova veio após a participação no campeonato cearense, que aconteceu no comecinho deste mês e que contou com a participação do Piauí. Foi uma competição que nós esperávamos que acontecesse. A Federação do Ceará foi bem receptiva em abrir as portas para atletas de fora do Piauí. E nós usamos essa competição com dois objetivos. Primeiro é motivar esses garotos e garotas que estavam só treinando por conta de não haver uma competição local. E segundo é devido ao ranking nacional, nas mais diversas categorias e nas mais diversas provas. Então nós levamos nossos atletas com esse objetivo e conseguimos bons resultados. Nós tivemos atualização do ranking, na qual tivemos alguns atletas assumindo primeiro, segundo, terceiro tempo nacionalmente. E isso nos deixa bem motivados a estar continuando um trabalho que possa gerar em uma competição oficial, presencial, a nível nacional, quem sabe uma medalha de campeonato brasileiro. E esbanjando as medalhas, o Joab Carvalho, que ocupou boas colocações em sua categoria, a Juvenil 2, falou como foi a experiência. A experiência foi ótima. Primeira competição depois dessa pandemia. Graças a Deus pude participar dessa competição e trazer bons resultados, três medalhas de ouro. E baixei alguns tempos, piorei outros, faz parte. E agora trabalhar em cima disso. Mas foi boa a experiência. Voltar a competir é sempre muito bom. E as meninas, apesar da pouca idade, também já sabem o quanto é bom vencer. Tinha muita gente da minha categoria, tinha oito atletas. De qualquer jeito foi muito boa. Muito boa, eu fiquei muito feliz na hora. Para mim foi uma experiência muito boa. Faz muito tempo que eu não compito em outro lugar. Então foi muito bom isso. Foi uma sensação muito boa. Eu já penso em me esforçar mais. Vou nadando, nadando, treinando. Aí, tem um dia que já estou lá, lá em cima. E já para dezembro, outras competições estão previstas para acontecerem. Um em Belém do Pará e a outra em Maceió. E a preparação segue forte até lá. A preparação está sendo feita pelo meu técnico. Muito boa. E é isso. Nós temos previsto dois eventos regionais. Um em dia 5 e 6 de dezembro. E o outro é dia 18 a dia 20 de dezembro. na qual a gente já começou os treinamentos. Já passamos, logo que chegamos de Fortaleza, já temos como meta esse mês de treinamento para chegar bem preparados para esses dois eventos, na qual será oficialmente um evento regional, presencial. E aí vamos tentar novamente estar entre os melhores. Quem sabe trazer mais algumas medalhas para o nosso estado. Para finalizar o esporte na área, vamos falar rapidinho do anúncio que foi feito esta tarde. A judoca Sara Menezes publicou no seu Instagram que vai fazer uma pausa em sua carreira no esporte por conta da sua gravidez. A atleta anunciou que está grávida há dois meses do judoca francês Loic, que foi campeão mundial em 2013. E agora vai dar esse tempo para a maternidade. Lembrando que com isso a Sara deixa de competir, deixa de buscar sua vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela que ia para a sua quarta Olimpíada. Ela que também não estava tão bem dentro do ranking, na sua categoria 52 quilos. A melhor brasileira era Larissa Pimentel. E enfim, a Sara vai aí ter uma nova etapa em sua vida. E o esporte na área fica por aqui. Um bom final de semana. Votem consciente nessas eleições. O programa volta na segunda-feira.